Ah, mas eu tenho uma vontade de fazer uma coisa. Ah, mas eu não sei ainda fazer. Bom, vou aprender. Vou aprender. A gente veio aqui só pra aprender um monte de coisa, pra viver essas experiências. Ah, mas eu não sei como fazer. É, como é que eu posso aprender a fazer isso? Como é que eu posso, sei lá. Ah, mas eu tenho que fazer um curso. Ah, mas o curso é caro, eu tenho que fazer uma terapia, mas terapia é cara. Caro é ficar em dor. Caro é ficar com depressão, tomando remédio. Indo no médico. Não é caro? Né? Caro é remédio na farmácia. Caro, caro. Necessário algumas vezes, mas isso é caro. Mas por que a gente vai deixando chegar até esse ponto? Pra ter que tomar analgésico todo dia. Relaxante muscular todo dia. Simplesmente porque a gente não para pra respirar um pouco. Porque a gente não desliga a televisão. Porque a gente não para pra se aceitar. E aí a gente fica tentando fazer uma força pra ser o que o outro quer. Com tanta força que eu fico tentando fazer. Sabe o que acontece? Dor nas costas. Dor de cabeça. Quando eu fico pensando, 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 pensando. Sem confiar no processo. 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 Sem confiar no processo.